Depois do pedido de registro da marca é iniciado, existe alguma forma de trocar o nome da marca por um outro? Por exemplo, alguém solicita o registro de uma marca e se arrepende logo depois que encontrou um nome melhor. Não dá para iniciar um novo processo? Pode solicitar alteração do nome? Bom, não, tá? Você fez o pagamento, encaminhou o processo, o teu processo vai para o exame formal. O que pode acontecer é que se você quer eliminar uma parte do nome, em algumas situações você consegue fazer alteração. Mas se vai ser uma alteração realmente significativa no nome da marca, você não vai conseguir alterar essa marca. Você vai ter que entrar com um novo pedido de registro de marca porque tem que seguir todos os prazos legais. Então o teu processo passa pelo exame formal, depois ele vai ser publicado, vai para a análise de demérito. Se você quiser desistir da marca e escolher outra marca, você vai ter que começar todo do zero o processo. Eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre registro de marca. Agora eu tenho um presente. Eu estou liberando acesso gratuito a um módulo do meu curso Proteção Descomplicada. Para acessar o curso, na descrição do vídeo você encontra o link. Corre lá, aprofunda o teu conhecimento e vamos juntos proteger a tua marca e proteger os teus sonhos e proteger o teu negócio. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.